Música Esse matagal sem fim Essa estrada, esse rio seco Essa dor que mora em mim Não descansa nem dorme cedo O retrato da minha vida É amar em segredo Não quer saber de mim E eu vivendo da sua vida Deus no céu e você aqui A esperança é quem me abriga Esses campos não tardam em florir Já se espera uma boa colheita E tudo parece seguir Fazendo a vida tão direita Mas e você o que faz Que não repara no chão Por onde tem que passar Que pisa em meu coração O teu beijo em meu destino Era tudo que eu queria Ser teu homem Teu menino O ser amado De todo dia Amado 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 Obrigado.